Oi meu povo, doente quanto com a Ajusta, de volta com mais um vídeo aqui pro nosso canal Nesse vídeo são os trechos da live, galera eu posto a live inteira pra quem gosta, pra quem tem um tempo De assistir a live, que já são uma hora, uma hora e pouca de live E vou postar trechos mais curtinhos pra quem gosta, tá? De assistir trechos mais curtos que eu li, tem uma escrita a minha que falou Ju, eu prefiro o vídeo mais curto, beleza Então tá aqui, nesse vídeo vocês vão saber um pouquinho aí, né, mais do Biel Que agora ele com a Bigo, ele tá falando um pouco mais da vida dele, né, então dá pra poder acompanhar E ele responde, né, as pessoas fazem as perguntas e ele tá respondendo Inclusive sobre a mudança de casa, porque o contrato dessa casa termina em abril, tá bom? Então eles vão mudar de casa, falou da aliança também, porque ele tá com a aliança no dedo diferente Ele deu essa explicação, né, e falou da viagem da Disney, que a Thaís é louca pra conhecer Ele também falou dessa viagem nesse vídeo Então dá pra vocês ver, tem um apanhado aí do que tá acontecendo, tá bom? Espero que vocês gostem, assiste até o final, deixa aquele joinha E se não é inscrito, aproveita, se inscreva, né, compartilha e bora pro vídeo Quer viajar pra fora esse ano? A gente vai viajar pra fora Ah, mentira, se bem que agora... Meio que dó, né, velho, dá dó da Pietra Porque acho que a gente tinha que viajar quando ela pudesse lembrar de alguma coisa Acho que agora ia ser legal viajar pro exterior Lógico, né, se não precisar ir a trabalho Porque se precisar ir a trabalho, se aparecer alguma oportunidade, isso e aquilo Mas a Thaís também nunca foi na Disney, cara Eu tô louco pra levar ela na Disney Não sei se eu quero esperar a Pietra lembrar Deixar pra ir daqui 3, 4 anos Queria já ir com ela o quanto antes E aí depois a gente leva a Pietra de novo Meu, é uma coisa que dá pra gente fazer direto, assim Sempre que tiver condição Graças a Deus, assim, se a gente planejar A gente consegue fazer uma por ano E eu gosto muito, já conheço tudo Então, quarto O quarto da Pietra O nosso contrato aqui nessa casa de aluguel acaba em abril, maio E aí a gente tá vendo pra pegar uma casa mais minimalista, assim Porque essa casa aqui é muito no meio do mato Muita sujeira, assim, tipo Desgasta, sabe Então a gente queria uma casa um pouco mais moderna Mais minimalista, mais fácil de cuidar Que exerça Que peça menos da gente, né Porque agora a gente vai ter um Vai ter que dar a nossa atenção, né Vai ter que direcionar a nossa atenção pra outro lugar agora Não tem como a gente E estresse também Casa que suja muito estresse Essa casa aqui no nome é meio antiga A gente não quer fazer um quarto pra Pietra aqui Gente, eu só coloquei no dedo do meio Porque tá caindo do dedo anelar Só isso E logo menos também tô com a dourada E tá tudo certo, entendeu Aí não preteja mais Vou tomar um banhinho Rapidão pra ficar cheirosinho, né Vou passar do lado da minha mãe Pra dar um cheirinho no cangote dela Ela dá um cheirinho de volta no meu Dá aquela vontade de Sabe Pô, o dia inteiro, véi Como é que pode? Como é que o cara fica porra? E eu vou lá tomar Tá cheiro 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 beijando eu tô beijando vou cuspir no chão gente porque o meu custo da casa tem que tá em casa até secar né E aí esse aqui também quer beijar aí com cara de vergonha filma ele já vira a cara ele sabe que do jeito que não saiba arrependido volta o cão arrependido não mas eu falei o que eles acompanharam tudo é no tipo do meu custo eles viram tudo o custo secou rápido não pô eu fiquei puto velho passar de casa você já conhece sozinho hoje em dia eu não sou mais um rapaz que ir passar de casa qualquer hora quer dizer é o maior trampo aí você consegue jogar ele é todo organizado o Ed vai lá e ó eu gostei é até mudou até o estado de espírito aí velho né que pode né tá eu tô normal tô do mesmo jeito você saiu é que eu tava fazendo um texto depois eu quero que você leia tá muito boa a entrada eu daí eu vi essa questão agora que não seja pra mim né não não é louco velho tô zoando olha o tamanho do texto que eu tô fazendo ó ó do que que é eu tô saindo tô saindo tô aqui na live né saindo pro futebolho dando se ele me chama tem um bebê mais grávida não quer ver e eu na live aqui ó já tenho que filmer ela vai tem a barriga viu aí ela não vai falar tá filmando aí ela tá filmando eu tô filmando é live velho você tá filmando ela perguntou isso aqui é da hora mas é de microfone isso aqui não entendi nada isso aqui é de celular isso aqui é de microfone é de segurar o microfone na mesa podcast tipo de podcast tá ligado ah a gente ganha 32 sem filme é aí more life more life ainda vem mais rapaz caraca velho ó esse de baixo pra não filmar é lá que ela tá com a mesma roupa de manhã meu povo sabe que você não tomou banho ainda eu vou tomar banho tô falando aqui entendeu ó